Uma folha qualquer Vamos convidar e gostaríamos que os senhores e senhoras Nossas jovens, crianças, recebessem com forte aplauso Heitor Gabriel da Silva Salles e Nedja Maria da Silva Salles Quando crescer, Heitor quer ser fotógrafo Seu maior sonho é ter um Play Store 4 O que lhe deixa triste O que lhe deixa triste é quando a sua mãe lhe coloca de castigo E o que lhe deixa feliz é quando joga videogame No instante imagino uma linda gaivota voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte e Sul Vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul Pinto um barco a vela, branco navegando É tanto céu, mas não vejo azul Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião Rosa e granda, tudo em volta Colorindo com suas luzes a piscar Basta imaginar que ele está partindo Sereno e lindo, sereno e lindo Se a gente quiser Ele vai pousar Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos Bebendo de bem com a vida De uma América a outra eu consigo passar no segundo Giro um simples compasso e num círculo eu faço um mundo O menino caminha e caminhando chega no muro E ali logo em frente a espera pela gente o futuro está E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar Sem pedir licença, mudar nossa vida Depois convida a rir ou chorar Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá O fim dela Ninguém sabe bem ao certo Onde vai dar Vamos todos numa linda passarela De uma aquarela que um dia enfim Descolorirá numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo Descolorirá Descolorirá E com cinco ou seis regras é fácil fazer um castelo Descolorirá E um simples compasso e num círculo eu faço um mundo Descolorirá